Nós estamos aqui no Porto Rec, eu gostaria de saber o que vai acontecer e o que está acontecendo já há dois dias com várias pessoas, vários jovens, para solucionar e o que estão solucionando? Bom, são dois tipos de times que estão trabalhando hoje aqui. O Porto Rec é uma maratona de programação para um time e uma maratona de negócios para outro time. Então, tem cinco times de mulheres que estão desenvolvendo modelos de negócio de comércio exterior, modelos de negócios inovadores para o comércio exterior, e tem os times de hackathon que estão desenvolvendo soluções para ajudar no controle do tráfego marítimo para a Autoridade Portuária de Santos. E eu e mais um grupo de pessoas que somos os mentores, que estamos lá orientando eles em busca dessas soluções inovadoras. E aí